Mas fala Nierdes, beleza? É o seguinte, o videozinho de hoje é pra gente fazer aquele checklist das últimas aquisições aqui pra coleção sendo que algumas delas eu já mostrei num dos vídeos anteriores aqui no canal e outras eu não mostrei e gostaria então de compartilhar com vocês Mas antes da gente começar esse videozinho tem um PJ pra você que ainda não é inscrito no canal, claro, se inscreva no canal se curtiu o vídeo, deixa aquele like pra fortalecer o trabalho aqui no YouTube me siga no Instagram que está aqui na descrição e bora pro vídeo! É isso, nerds! Então vamos aqui pras aquisições recentes da coleção, novembro, dezembro talvez tenha algumas coisas chegando aí no final do ano, mas talvez elas sofram algum atraso então é isso, não dá mais pra esperar vamos ao que interessa, vamos compartilhar aqui com vocês as coisas novas da coleção até mesmo pra gerar um engajamento, até mesmo pra gerar comentários aí embaixo sobre essa troca de ideia, né? Sobre a coleção, sobre os títulos que aqui serão apresentados pra começar então mangás Olha só que ediçãozinha caprichada eu juro que ainda vou trazer um vídeo disso aqui até mesmo porque eu preciso começar a ler eu não comecei, tá me faltando o volume 4 aqui pra gente começar botar a casa realmente em ordem depois eu adquiri o volume 6 que eu já trouxe aqui no vídeo das compras da Leve 3 Pag 2 e também, cara olha as capas disso aqui mano do céu esse aqui é o volume 7 serão aí 12 volumes, tá? contando com a série da Sailor V então, rapaz, eu tô bem eu tô bem digamos que eu tô na metade bem na metade da coleção isso sim e daí vamos pro próximo mangá que também é um dos meus animes favoritos da vida que é exatamente Full Metal Alchemist é uma edição que faz bastante sucesso aí com a galera o pessoal sempre pergunta bastante como eu falei é um dos meus animes favoritos e é uma série de mangás que eu resolvi comprar pela qualidade do material pelo luxo dado pela Viz Media que é uma série fantástica então eu acho que merece sim esse formato em capa dura com papel muito bonito já teve vídeo de Full Metal aqui no canal então se você quiser ver vem aqui na descrição do vídeo esse é o volume 11 quer dizer que a gente tá bem próximo de acabar essa coleção eu tenho garantido aqui na pré-venda eu acho que até o volume 13 ou talvez até o 14 sendo que vamos até o volume 18 se não estou enganado então vamos dizer que estamos quase eu acho que 2021 a gente chega sim bem pertinho de completar a coleção então eu estou aliviado que eu tenho até agora 13, 14 volumes garantidos sendo que esse aqui é o 11º próximo mangá que eu também apresentei nas últimas compras achei que o volume 3 estaria aqui nesse momento em mãos para apresentar para vocês mas essa é a Collectors Edition de Cardcaptor Sakura inclusive é um mangá que eu já trouxe o review dos volumes 1 e 2 no canal e é uma série que eu gostei é uma série que me surpreendeu pela fluidez da leitura pela arte que é muito bonita pela qualidade do material em si é um material lindíssimo feito aqui pela Kodansha que manda muito bem nas suas publicações então licenciado pela Clamp publicado pela Kodansha e nesse mesmo esquema nós temos aqui também o Battle Angel Alita que cara assim me pegou desde primeira por aquele filme lá do James Cameron já vi algumas vezes e acho o filme muito bom e foi o que me convenceu a comprar os mangás então essa aqui é a edição deluxe da Kodansha também e rapaz que capricho isso aqui quando eu completar a série que falta só mais um volume que é o volume 6 o Last Order eu vou trazer um videozinho específico sobre essas edições aqui que são nota 10 assim olha o tamanho das edições a capa o tratamento assim o papel disso aqui tem uma qualidade muito boa eu quero muito trazer esse video aqui pra vocês talvez eu traga até antes mesmo de completar a coleção mas a verdade é uma só eu preciso começar a ler não consegui começar a ler esse mangá mas é isso aí de mangás por último tenho aqui mais uma edição da Kodansha na verdade um box set olha o tamanho disso aqui que coisa maravilhosa já dei uma folheada já fiquei assim meio que namorando as páginas desse material tá realmente lindo depois eu fui descobrir que a série o anime está lá na Amazon Prime numa qualidade bem ruim sim está numa qualidade bem ruim mas está dublado quer dizer a qualidade da dublagem também não tá lá essas coisas porque qualidade é qualidade né então a gente não tem muita qualidade no áudio não temos muita qualidade na imagem mas tá lá na Amazon Prime pra quem quiser ver e melhor ver em japonês então porque pelo menos tem a legenda em português ali então o áudio dublado apesar da dublagem ser muito legal tem alguns problemas a gente às vezes não consegue ouvir muito bem mas enfim esse aqui é o box número 1 tá e depois vou trazer um vídeo específico delas mas cara Kodansha mandando muito bem existe uma diferença na qualidade do papel por exemplo dessas últimas edições que eu apresentei aqui de Sakura de Alita sendo que Magic Knights Ray Earth tem um papel offset tá um pouquinho diferente dessas outras edições que eu já trouxe aqui nesse videozinho de hoje eu acho que a mesa vai ficar pequena aqui pra quantidade de coisas que nós temos pro vídeo de hoje porque a partir daqui meu amigo só monstruosidades só monstruosidades e vamos começar então com o Y Último Homem que eu tenho que ler o final da série eu não sei como acaba você aí que sabe como acaba você gostou do final ou não gostou do final justifica comprar uma Omnibus só pra ler o final porque eu tava gostando da série bastante eu li até o volume 5 e achei fantástico assim tava gostando muito me pegou e é isso aí depois um material que já teve o videozinho aqui no canal o overview e um pequeno review das primeiras edições que eu cheguei a ler na verdade eu tô bem ruim de leitura nesse último mês consegui parar pouquíssimas vezes pra ler mas tô gostando bastante aqui tô mais ou menos na edição 12 13 cada história essa liga da justiça do Morrison vai crescendo vai crescendo pra mim e tá ficando muito bom tem histórias muito boas aqui realmente quem sabe entra com uma das melhores leituras do ano de 2020 pois é vamos ter esse videozinho logo mais aqui no canal uma vez que a gente já está em dezembro também em janeiro é hora de mostrar a coleção como está a atualização e tudo mais é isso aí vamos lá próximo material merece vídeo aqui no canal ainda não fiz exatamente a edição Omnibus de Lucifer esse é o volume 2 o volume que encerra a série essa série existe em capa cartão eu cheguei a comprar 3 volumes 3 volumes dos 5 sendo que encerra a série em 2 volumes Omnibus em capa dura do jeito que vocês estão vendo aqui e com certeza vou trazer um videozinho específico mostrando esses 2 volumes e cara são edições bem fantásticas são edições bem lindas é uma série que aqui no Brasil faz muito tempo que não sai pelo menos a série original resolveram publicar uma série mais nova mas eu tenho certeza que não deve ser lá essas coisas ou se for pelo menos não é a mesma coisa aqui do Mike Carey que cara eu gostei demais eu li os 3 primeiros volumes das edições em capa cartão também não sei como acaba isso aqui então preciso pegar o volume 2 para frente aqui para encerrar Lucifer bom por último meu Deus do céu só isso aqui já pesa uma tonelada e vamos pôr aqui vamos pôr no topo da montanha rapaz essa deve ser aí a thumb para esse videozinho com o topo da montanha com o Big Dancing City que é um material que eu já trouxe o overview aqui do canal é um material que para mim rapaz é só elogios essa edição é gigante essa edição é linda é um capricho assim que cara dá gosto sabe dá gosto você pegar isso e falar não eu tenho essa edição sabe sabe aquela edição que você se orgulha aquela coisinha especial na sua estante eu acho que o sentimento é esse quando eu olho para Sin City quando eu penso tudo que Sin City é e o quanto gosto dessa série que é realmente fantástico então da edição que eu tanto queria edição que eu tanto merecia para encerrar com chave de ouro esse videozinho como eu disse algumas edições eu já havia apresentado em vídeos anteriores outras edições não e é isso espero que vocês tenham curtido esse vídeo deixe seus comentários aqui embaixo sobre as aquisições o que você comprou aí na última leve 3 pague 2 já chegou tudo eu ainda tenho um mangazinho aqui da Sakura esperando o recebimento que ainda nem saiu lá da Amazon se inscreva no canal deixe seu like bom eu vou ficando por aqui e até o próximo videozinho nerds valeu e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal